Cristina Ferreira comovida, o meu afilhado casar, é como se fosse meu filho. Cristina Ferreira não escondeu a emoção depois de ser convidada para ir ao casamento do afilhado. Nas redes sociais, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI afirmou, o meu afilhado vai casar. Tinha eu 15 anos quando assumi a importância desta minha tarefa na vida dele. Criei-o. Juntamente com os pais, desde o primeiro dia. É como se fosse meu filho. Em 30 anos de vida dele nunca falhámos um ao outro. Mudei-lhe fraldas, levei-o à escola, à música e ao basquetebol, natais, aniversários. Sábados e domingos, viagens, férias, dias normais, todos os dias. Hoje, quando me entregou o convite, dei-me conta. Mais uma vez, que a minha maior sorte é a família, acrescentou. É nesta base sólida que me sustento todos os dias. Vem aí um dia bonito. E a madrinha não podia estar mais feliz. Por ele e pela futura mulher. De quem gosto desde o primeiro dia, rematou. Tchau, tchau. 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 Obrigado.